Música Aprender é como nascer de novo, é renascer para o novo. Uma experiência a mais e você já não é do mesmo tamanho, que se expande e faz pulsar a sociedade. Porque a educação forma e transforma. Quando eu cheguei na Fundação Dom Cabral, eu vi algo muito interessante, que é a abertura para aprender com os outros. Com a vinda da Fundação Dom Cabral, nós conseguimos pôr em prática, no dia a dia da organização, o nosso planejamento estratégico, que é o momento em que a gente define as diretrizes principais. Estamos com os tomadores de decisão. E ao tomar a decisão, ele está tomando decisão para as organizações e para a sua vida. Esse é o grande propósito nosso, esse é o nosso grande desafio. Essas pessoas que eu conheci, colegas, professores, informação, abertura, caminhos, ele veio potencializar isso em mim, veio potencializar isso na empresa. Ter um parceiro fazendo o tempo todo essa troca com a gente de conhecimento foi muito gratificante, é uma realização plena. O conhecimento que se renova é a fonte de inspiração para a inovação e para o andar em direção ao futuro. E a cada novo ciclo surge uma nova FDC, mais forte, mais atual, diferente, ao mesmo tempo a FDC de sempre. Inquieta, curiosa, inovadora, empreendedora e, acima de tudo, consistente. Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos a essa noite, esse webinar que vai trazer um tema super relevante, atual e oportuno, que é o desafio da confiança e da segurança na economia digital, com o foco no impacto da economia digital nas relações de trabalho e nas questões sociais. Hoje nós estamos lançando o segundo bloco do livro, o quinto livro da coletânea sobre a economia digital, passada a limpo, que esse segundo bloco, né, ontem nós tivemos o lançamento do primeiro bloco e o debate foi focado em cibersegurança, regulação e inteligência artificial como uma ferramenta fundamental para o avanço da economia digital, são aspectos relevantes para manter uma economia digital segura e confiável. Hoje, né, partindo do princípio de que a economia digital, ela tem que ser segura, confiável e tem que ser focada no ser humano, a gente vai explorar como a evolução das tecnologias e dos modelos de negócios digitais afetam os comportamentos humanos, as relações humanas e sociais, inclusive nos seus aspectos econômicos. Os autores do nosso livro, né, analisam nessa temática vários aspectos, como limites éticos dos negócios digitais, os riscos de algoritmização de tudo, o que está por trás das estratégias tecnológicas, que podem levar a desinformação, privacidade de dados, papel do ativismo digital, enfim, são vários desses temas que estão nesse nosso segundo livro, que abordam, que olham, se voltam para esse olhar sobre o homem. Então, são vários olhares, aspectos que estão sendo considerados e, hoje, né, no lançamento desse segundo bloco, em função, não só da relevância do tema, também da impossibilidade de tratarmos o conjunto dos temas que estão no nosso livro e recomendamos a leitura, tem o link aí que vocês terão acesso, para esse webinar nós resolvemos focar em um tema importantíssimo, né, como é que as pessoas estão lidando com o trabalho, os impactos da nova economia, da gig economy, nas relações de trabalho. Queria, antes de tudo, antes de chamar nossos convidados, nossos panelistas convidados, fazer um agradecimento ao Carlos Arruda, co-editor do projeto e diretor do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral, Daniel, nosso assistente, nosso time de comunicação, Washington, Rodrigo, enfim, todo o time da Fundação Dom Cabral. Queria agradecer aos patrocinadores do projeto, a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, também ao SEBRAE, a TOTUS, a Estefanini e a Tecban. Agradeço também a vocês que estão nos ouvindo e os panelistas, Diego Barreto, vice-presidente do iFood, e o professor Wilson Engelmann, professor e pesquisador da Unisinos, coordenador de mestrado e doutorado profissional. Bom, esses nossos dois convidados, né, e nesse debate a gente vai explorar o contraditório e visões complementares sobre o tema. Então, acho que a gente vai ter aqui um debate bem legal e inspirador, e para isso também convido quem está nos ouvindo a participar desse processo. Entrem também no debate, façam perguntas para o Diego, para o Wilson, que a gente vai apimentar esse nosso debate com a participação de vocês. Então, estimulo que vocês contribuam, façam as suas perguntas aí no chat. Bom, vamos lá. Então, agradecendo novamente a contribuição, o artigo de vocês, vou começar por o Diego. Diego, no seu artigo, né, que você responde uma pergunta bastante relevante, né, que foi explorada no livro. Qual é a função social da nova economia, qual é o lado positivo da gig economy, né, a gente escuta várias observações, críticas, análises a respeito do futuro do trabalho, né. No seu artigo, você fala que não podemos falar sobre o fim do trabalho, né. Como é que fala um pouquinho sobre o seu artigo, as principais mensagens que você quer deixar sobre esse processo tão crítico que a gente está vivendo, né, não é hoje, né, tem um processo, tem uma evolução, mas como é que você respondeu a essa pergunta, né, sobre a função social e o lado positivo da gig economy, como o vice-presidente de uma empresa plataforma. Luísa, obrigado, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui na casa, sou um fã das instituições mais sérias e mais intelectualizadas no Brasil, isso me dá um prazer muito grande estar aqui com vocês. Wilson, prazer enorme também poder bater um papo. Li teu artigo e acho que tem grandes debates, de fato, pra gente poder fazer aqui, super interessantes. E é um debate, se a gente for parar pra pensar, é um debate que não deveria estar acontecendo agora, né, deveria estar acontecendo há 10 anos atrás, deveria estar discutindo isso do Brasil como política pública há 10 anos atrás, a gente está discutindo ele agora como um reflexo de algo e não como um planejamento que poderia ter sido feito num conceito de formação de política pública no país. A minha forma de encarar essa discussão, Luísa, ela parte de um princípio básico, de como a gente encara discussões que são complexas e que envolvem transformações. E o princípio básico, pra mim, ele fala de jornada, ele fala de filme, ele fala de você compreender um caminho que parte de algo e que tende a chegar em determinados pontos. O grande problema dessa discussão, quando a gente olha pra mídia, em especial, nos debates que são mais rasos pela própria forma como o jornalismo se dá, e não é uma crítica específica ao jornalismo, mas naturalmente o jornalismo tem suas limitações técnicas, de espaço, de convidados pra poder ter debates, a gente acaba caindo numa discussão que ela é mais de foto, que ela é mais pontual. Então eu começo essa discussão dizendo, eu respondi a provocação no artigo, da mesma forma que eu responderia se alguém me pedisse pra explicar sobre a evolução do avião. Eu começaria dizendo, a pessoa que criou o avião, ela criou o desastre aéreo. E ao criar o desastre aéreo, a gente passou a ter uma série de reflexões em cima disso, que ao longo do tempo nos obrigou a subir pesadamente o investimento em tecnologia pra resolver as condições de segurança, de tal forma que hoje a aviação, ela tem um impacto violento sob a ótica da eficiência, do transporte de pessoas, do bem-estar social, entre outras coisas, com uma probabilidade de um risco se materializar muito menor do que de um carro. Então, essa discussão, pra mim, ela se assemelha muito à história do avião. E aqui, Heloísa, a gente precisa primeiro começar a discussão da gig economy dizendo, a palavra gig economy, a expressão gig economy, ela na prática, ela dá um tom bonito, tecnológico, bacana, cool, gig, geek, pra uma discussão que ela existe desde sempre. Então, com todo mundo que eu começo essa discussão, eu falo, o que você achava que era o mecânico que, uma vez por ano, você procurava porque o seu carro estragou? Quem você achava que é o borracheiro que você procurava uma vez por ano quando o seu carro furava o pneu há 30 anos atrás? Quem você achava que era o entregador que ia levar a sua pizza no domingo, depois do faltão, quando você abria as páginas amarelas e pegava o telefone de uma pizzaria? Essas pessoas estavam na sua gig economy, só que naquela época ela não tinha esse nome bonito. E, via de regra, nós não tínhamos um olhar sobre essas pessoas. Existia uma dicotomia em que a gente falava o formal versus o informal. A gente não discutia essa lógica da economia sob demanda, apesar dela existir. O que aconteceu nesses últimos 10 anos, de forma geral no mundo e no Brasil também, é que a ultraconectividade impulsionada tanto pela globalização quanto pela escala da tecnologia no Brasil, que permitiu a redução de custos e, portanto, o acesso, fez com que a gente pegasse todas essas pessoas que eu mencionei agora há pouco e colocasse numa plataforma e exponenciasse a comunicação. Porque a demanda já existia. As pessoas que pediam pizza já estavam lá. Ah, Diego, mas hoje é maior. Claro, como tudo na vida, existem tendências de aumento ou redução de consumo. Mas a demanda, ela já existia na prática. E quando a gente traz isso para uma lógica mais conectada, essas coisas ganham números. Então, quantos atendimentos de um borracheiro existe por ano no Brasil? As pessoas provavelmente não sabem esse número. E nem eu. Mas agora a gente sabe dizer quantos pedidos acontecem de comida. Quantas entregas são feitas num carro a partir de uma plataforma como do Uber, como da 99. Quantas manicures são contratadas sob demanda a partir de uma demanda que a gente enxerga numa empresa como a GetNinjas. Então, a tecnologia nos últimos anos, ela aglutinou números e, portanto, ela trouxe para a superfície a discussão. Dessa discussão, emergem algumas coisas. E eu não vou me avançar muito nelas, porque vai ser pauta aqui das nossas discussões. Mas eu traria três coisas especificamente. A primeira delas, a gente ganha uma ferramenta poderosíssima que funciona como um colchão para impactos econômicos, tanto para a entrada quanto para a saída. Portanto, há 30 anos atrás, se essa pandemia tivesse acontecido, em março daquele ano de 30 anos atrás, essas pessoas teriam, 4 milhões de brasileiros perdidos, do emprego, teriam procurado funde no outro dia. Teriam pegado um currículo, um preço, saído entregando nos lugares, esperando, por sorte, que um dia o telefone ia tocar. Essa nova economia, essa nova economia não, mas a gig economy, a economia sob demanda, ela permite esse tipo de amortecimento. Assim como ela permite uma saída, porque na hora que a economia traciona e as pessoas que aqui simplesmente se utilizaram de forma oportunística, no bom sentido da palavra, podem sair e voltar para outras funções que elas desejam. O segundo ponto que ela trouxe, ela trouxe o conceito da flexibilidade. Conceito que via de regra, a gente não se acostumou ainda. E quando a gente fala sobre ele, algumas pessoas olham e falam assim, mas espera aí, quem disse que isso aí é bom? As pesquisas, todas elas, feitas de forma independente por institutos sérios, todas indicam que mais de 70% das pessoas que trabalham expostos à demanda e com a contrapartida da flexibilidade, adoram e não querem abrir mão da sua flexibilidade. Querem poder levar seus filhos na creche sem se preocupar com o horário de entrada na empresa e bater o ponto, querem tomar sua cachaça no domingo à noite e poder acordar a segunda um pouco mais tarde de ressaca, querem assistir o jogo de futebol do seu time na quarta-feira à noite e, portanto, não trabalhar na quarta-feira da tarde, porque a pessoa quer ir para casa assistir o jogo. Essa flexibilidade, ela vira um ponto diferente, muito positivo para muitas pessoas, não para todas, mas para muitas. E o terceiro ponto é, essa nova característica, ela demanda também um novo regramento, um regramento que não existe, mas na jornada do avião que é criado e que cria o desastre até o avião de hoje, que é muito mais seguro que o carro, em algum momento a gente precisa encontrar esse regramento e esse momento no Brasil é agora. São esses próximos 12, 24 meses, tirando aqui uma lógica de eleição, porque naturalmente diminui o ímpeto do Congresso, mas que a gente precisa trazer uma proteção social, que não é o do CLT, mas que também não é a exposição a risco do grande empreendedor, para que a gente tenha um amortecedor social também para esses impactos econômicos que acontecem para as pessoas expostas ao trabalho sob demanda. Diego, obrigada. A gente tem aí, você trouxe muitos elementos relevantes, nós vamos explorar ao longo desse bate-papo, né, a tecnologia, né, trazendo ferramenta para colocar, casar demanda e oferta, isso é fundamental, né, numa economia, principalmente na economia de compartilhamento, a economia sob demanda, isso se torna fundamental para escalar e para atender as demandas da sociedade, a gente está falando também da, do aumento da eficiência. Antes de passar para o professor Wilson, eu queria pegar um ponto importante da sua fala e até provocar aqui quem está nos assistindo pegar a contribuição também para trazer para o diálogo com vocês. Diego falou que a gente está, através, né, de todos esses benefícios da tecnologia, a gente deve trazer aí um pouco de política pública e regramento para conviver com essa, essa nova sociedade, essas novas relações de trabalho que se colocam hoje. Então, esse é um ponto que eu queria que vocês, né, Diego e professor Wilson, explorassem mais daqui adiante, mas eu queria também ouvir de vocês que estão nos assistindo, qual é a sua opinião, né, qual deve ser o papel das políticas públicas nesse processo e qual deve ser o papel das empresas? Qual é a contribuição que cada um deve dar? Porque a gente tem que ponderar, né, se, até que ponto, as tecnologias por si só conseguem resolver os grandes problemas sociais. Né, então, a gente precisa de policy também e precisa de participação social, como temos um artigo no nosso livro que trata do assunto, e uma contribuição das empresas. eu queria que vocês dessem sua contribuição aí no chat para a gente trocar ideias. Professor, vamos lá. No seu artigo, né, você analisa qual é o impacto das novas tecnologias nas relações de trabalho, nas relações econômicas, e aí, no momento em que a gente está todo mundo falando de ISD, né, acrônimo de Environment, Social and Governance, a gente está olhando aqui nesse nosso debate, mais o lado S do ISD, né, como é que isso está afeto ao ambiente das empresas, mas também é uma, deve ser uma preocupação de políticas públicas, né, então, como é que a gente vê aí, como é que o senhor tratou no artigo os riscos que as tecnologias estão trazendo nesse momento para as pessoas, para as relações de trabalho, e qual é a sua visão aí sobre o papel das empresas e das políticas públicas em elevar o S nesse ambiente e no momento em que vivemos hoje. Obrigada pela sua participação, professor. Ok, muito obrigado, professora Luísa, pelo convite, pela oportunidade de participar dessa importante construção sobre a inovação, saudar também o Diego, né, muito bom conhecê-lo, para a gente poder conhecer, enfim, um pouco essas ideias, saudar a quem está conosco. Então, esse tema, ele é muito caro nas pesquisas que eu tenho feito, desde a Escola de Direito da Unisinos, desde o Programa de Pós-Graduação, o Mestrado e Doutorado e também o Mestrado Profissional em Direito, porque, ao mesmo tempo em que a gente tem todas essas vantagens que Diego mencionou, e com muitas delas eu concordo, então, é que a gente não tem um debate propriamente de oposição, mas tem uma complementaridade de ideias, não há dúvida de que essa gig economy, com todas essas facilidades viabilizadas pela tecnologia da informação, pelas redes, pela internet, internet, que isso vai aproximar as pessoas, então, concordamos plenamente nessa questão. Um ponto, assim, para nós pensarmos em conjunto é quantos trabalhadores desses que hoje estão naquela gigantesca lista de desemprego têm acesso a essas tecnologias digitais para poder integrar essa nova economia, que é uma economia baseada na rede, que é uma economia baseada, enfim, nessa perspectiva descentralizada, fluida, flexível, como o Diego dizia, então, efetivamente, quem está nela tem uma aparente, digamos assim, oportunidade de escolher horários, de escolher formas de trabalho, enfim, então, me parece que tem várias questões importantes para serem destacadas, mas um dos riscos, e me parece que essa palavra riscos é importante, porque ela é inerente ao mundo complexo em que nós vivemos hoje. Então, também, para nós refletirmos aqui, entre nós que estamos no debate e para quem está conosco e vai ouvir isso depois num outro momento, a gente também precisa pensar um pouco nessa questão. Bom, se fala muito que estamos em risco, que, enfim, essas novidades trazem riscos, mas o que significa efetivamente essa questão e como ela pode ser, digamos, trabalhada dentro de uma perspectiva jurídica, dentro de uma perspectiva do direito. Então, quando nós falamos em risco, nós estamos olhando do presente em relação ao futuro, então existe uma incerteza em relação a como essa nova economia vai se desenvolver, como ela vai trabalhar pela inclusão das pessoas, como ela vai trabalhar, por exemplo, para a redistribuição das riquezas que vão ser dirigidas, digamos, aos proprietários desses canais, enfim, desses pontos para onde nós ligamos e pedimos alguma coisa e alguém traz para nós em casa. Bom, isso é muito moderno, isso é tudo que nós queremos porque você não precisa sair de casa e durante a pandemia isso foi muito positivo. Entretanto, uma questão que se apresenta para o debate e aí também nós temos dados nesse sentido é de que essas pessoas elas estão efetivamente num chamado plano de liberdade, mas, por outro lado, elas não têm nenhuma proteção, não têm nenhuma proteção trabalhista, não têm nenhuma proteção previdenciária, então tudo isso fica por conta do próprio trabalhador. Talvez no modelo tradicional que nós estamos convencionados, que Diego mencionou, quer dizer, o trabalho formal é aquele trabalho, enfim, efetivamente que todos nós conhecemos, que tem custos de transação bastante elevados para as empresas, enfim, para poder manter efetivamente o pagamento em dia de todos aqueles encargos que decorrem das relações formais. entretanto, parece que esse outro lado, então, dessa nova economia, dessa economia do compartilhamento em que se pode, enfim, navegar com muita liberdade, com muita flexibilidade, ela deixa esse trabalhador, inclusive deveríamos buscar uma outra denominação, porque ele é um trabalhador, mas, enfim, é um tema ainda para ser discutido e ele, efetivamente, se ele quiser ter, por exemplo, algum benefício previdenciário, é ele que vai ter carcado. Então, me parece que tem uma questão de distribuição econômica que fica muito desigual, porque o proprietário de um desses canais, ele simplesmente vai arrecadar com esse negócio e, efetivamente, ele não vai contribuir diretamente para esse grupo de trabalhadores ou para esse grupo de colaboradores que ele tem consigo. Então, essa é uma questão muito importante, Heloísa, e para quem está conosco, porque ela mostra justamente essa face da novidade, essa face tecnológica que atrai, ela é interessante, ela é importante, nós não estamos aqui falando contra esse movimento todo, no entanto, isso amplia a complexidade das relações sociais, isso amplia, por exemplo, a possibilidade de quais respostas vão ser dadas, quer dizer, será uma política pública, ok, quem vai desencadear a discussão acerca da política pública, quem vai participar dessa discussão, não é, da política pública, quem vai se beneficiar com ela, então, essa é uma questão importante. Depois, como será essa gestão dos riscos? Então, os riscos vão ser todos transferidos para algum ente público ou eles vão ficar apenas com o colaborador dessa rede? Qual é a participação efetiva dessas redes que estão nessa economia do compartilhamento? Então, me parece que tem uma questão importante que dirige para o futuro a nossa atenção e, por isso, o risco, porque nós temos uma complexidade na medida que temos várias possibilidades de opções e nós não temos exatamente uma medida para saber qual será a melhor e qual delas efetivamente que vai trazer segurança para todas as partes envolvidas. Veja que aqui a gente não está dizendo que apenas o trabalhador deve ser beneficiado ou apenas o proprietário, enfim, deve ser beneficiado, mas me parece que tem que haver uma partilha nesse sentido. e aí me parece que tem uma expressão que é muito importante nesse contexto que é a ideia da confiança, porque a confiança é uma perspectiva que, pelo menos, se estuda na academia, se estuda no programa de pós-graduação em Direito da Unisinos a partir de um sociólogo alemão já falecido chamado Niklas Luhmann e, justamente, Niklas Luhmann vai dizer em um livro que tem justamente como título A Confiança que é um mecanismo para reduzir essa complexidade. Então, essa é uma questão que me parece que é muito interessante no sentido de como nós vamos trabalhar essa perspectiva, como nós vamos trabalhar essa confiança, porque quando nós falamos em confiança, nós estamos falando em uma aposta. Então, por exemplo, tanto o iFood quanto os trabalhadores que operam com o iFood estão fazendo uma aposta que é feita agora que se projeta para o futuro mas que olha para o passado e aí, efetivamente, é importante que se diga isso que nós estamos hoje falando sobre a gig economy mas, como o Diego disse e eu concordo com isso, tem uma evolução nessas transformações mas que agora se mostraram, que agora se desvelaram com todo o seu potencial. E aí, uma questão para nós refletirmos em conjunto é será que quando se fala em regulação como o Diego falou que agora era o momento disso qual é o tipo de regulação que faremos? Será que nós vamos delegar essa regulação para o poder legislativo e aqui não é nenhuma crítica ao poder legislativo não tem nenhuma concepção partidária é uma análise apenas científica do que está sendo colocado porque o processo o processo de transformação de um projeto de lei desde que ele é apresentado até o momento em que uma lei é publicada no Diário Oficial da União e ela passa a valer ela decorre dali desses dois pontos decorre um tempo que leva anos às vezes para finalizar e eu não sei se nós temos esse tempo então a gente percebe cada vez mais atualmente uma separação entre o tempo do direito ou o tempo da regulação e o tempo da tecnologia que é esse nosso nessa discussão que aqui poderia ser o tempo da gig economy será que a gig economy vai esperar por 10 anos vai agora dar um stand by agora vamos esperar o poder legislativo do Brasil dizer como será então essa é uma pergunta Heloísa e aí eu já devolvo a palavra para ti para a gente pensar e para quem está conosco também pensar um pouco sobre isso como regular essa novidade de agora que a gente está nominando de gig economy ou a economia do compartilhamento então esse é um desafio então para a gente continuar pensando isso aí Diego eu vou passar a bola para você muito rapidamente o Wilson trouxe muitos elementos aqui riquíssimos várias perguntas que poderiam ser respondidas ou pensadas por nós aqui mas eu queria começar assim fique à vontade para responder algumas dessas perguntas que o professor colocou mas nesse cenário em que o Wilson coloca de um conflito entre liberdade do trabalhador da nova economia versus proteção né o que como é que a gente lida você falou que essa flexibilidade né quem trabalha nesse espaço com grande flexibilidade adora né então flexibilidade liberdade enfim e ao mesmo tempo com nível bem mais reduzido de proteção como é que a sua visão a respeito disso e como é que você pensa em processo de regulação considerando essa questão temporal muito bem colocada pelo professor né no nosso livro anterior a gente focou nos mecanismos em vários mecanismos de regulação e outros livros também falamos né de algumas estratégias para minorar os gaps digitais as desigualdades que se aprofundam principalmente nos países em desenvolvimento como o nosso né com o avanço enfim a gente como lidar com liberdade ou proteção no momento em que o próprio regulador não necessariamente está conectado com o tempo da tecnologia e dessa nova economia Eloisa os pontos do Wilson são muito pertinentes são reflexões a grande maioria delas ainda sem o amadurecimento necessário no país em especial no nível no nível no nível da política no nível legislativo no nível executivo eu 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 pego as provocações do Wilson e a tua pergunta e as suas e as suas perguntas Eloisa da seguinte forma acho que primeiro a sociedade de forma geral ela caminha para ser o para ser uma sociedade cada vez mais libertária no sentido no sentido nu e cru da definição do libertarismo mas no sentido de buscar a liberdade se a gente pensar sobre a orientação sexual esse é um caminho que a sociedade definiu e que essa liberdade definiu isso nos últimos 20 e 30 anos se a gente pensar sobre a liberdade de ir e vir o avanço da democracia no mundo nos últimos 100 anos prova isso quando a gente pensa sobre a globalização com o seu pendro que vai às vezes um pouco para o lado um pouco para o outro ele fala sobre isso e por aí vai quando a gente pensa sobre o trabalho especificamente esse avanço ele já se dá em outros países se a gente pegar por exemplo o arcabouço regulatório inglês ele já fala de uma terceira categoria que é exposta à demanda que é o que eles chamam de worker não é o employee é o worker ele não tem a proteção do CLT entre aspas inglês e também não é o empreendedor que topa todos os riscos ele está no meio desse caminho então o movimento de liberdade ele existe na minha opinião ele está dado com o maior ou menor velocidade a sociedade quer isso o que não implica que não tem que ter proteção eu acho que nesse ponto a gente tem aqui um certo consenso que a proteção precisa vir e aí entra o campo da regulação aqui sob a ótica da regulação eu hoje gasto 20% do meu tempo em Brasília negociando essa discussão com o congresso e com o executivo nós temos aqui uma proposta em que as empresas fazem parte desse processo de contribuição previdenciário que o Wilson mencionou coberto de razão porque nós precisamos resolver a fonte pagadora e a fonte pagadora precisa passar em especial também pelas empresas então nós temos hoje uma discussão com o congresso com as lideranças partidárias não é com o congresso com as lideranças partidárias e com o executivo na figura do Ministério da Economia e hoje depois da última mudança administrativa com o Ministério do Trabalho do Emprego e da Previdência essa discussão em que primeiro a gente precisa via tecnologia centralizar dados porque o entregador que hoje entrega no iFood ele tem o app de outras 5 empresas assim como o motorista da 99 também tem e por aí vai então a primeira coisa a gente precisa de uma unificação de cadastro para que eu possa olhar e dizer peraí a Heloísa tem ficado 30% aqui 20% ali e 50% ali então eu começo a ter uma visão proporcional do tempo de trabalho ou do tempo disponível essa é uma visão que pode acontecer dois dentro dessa proposta que a gente leva a gente coloca o salário mínimo como uma referência mas numa lógica por hora porque naturalmente existe uma discussão aqui em que a hora é fracionada está aqui o conceito da flexibilidade vis-à-vis o conceito do CLT com a hora programada de 8 horas por dia via de regra junto com isso existe uma discussão sobre outras responsabilidades que essas empresas assumem de forma proporcional porque de novo existe essa migração existe essa competição pelo tempo das pessoas e por fim existe uma discussão nossa também dentro desse projeto com outras empresas para trazê-las para o gol dessa discussão e eu vou te dizer Luísa e Wilson as respostas que a gente tem tido tanto das lideranças partidárias quanto do atual poder executivo são respostas positivas são respostas no sentido de compreender a necessidade de fazer esse ajuste e de efetivamente começar uma discussão o quanto tempo isso vai levar isso depende muito a gente sabe do quanto governos encampam a prioridade dessa discussão mas hoje a gente tem um reflexo que ele já é muito positivo eu vou te mostrar como a gente extrapola isso parte do nosso tempo hoje do meu tempo hoje já é gasto com centrais sindicais discutindo esse tema há cinco anos atrás era imaginável imaginável que um executivo de uma empresa de uma economia sob demanda teria o espaço junto com o sindicato para ter um diálogo nessa construção e ele existe hoje então essas peças estão se formando de uma forma madura evidentemente o Wilson tem razão a regulação nunca vai acompanhar o anseio das necessidades sociais das necessidades da sociedade como um todo mas eu acho que aqui tem um negócio chamado protagonismo e a gente acredita que algumas empresas vão tomar parte desse protagonismo se elas vão conseguir resolver ou não ou efetivamente fazer esse movimento legislativo uma outra discussão ela é muito mais complexa então acho que acho que acho que assim eu indireto boa parte do que você trouxe Luizão Diego uma pergunta adicional como é que você vê o empreendedorismo gerado potencial empreendedor gerado por essa nova economia pelos dados abertos enfim por tudo que a economia digital tem possibilidade de gerar é também um colchão amortecedor ou é algo mais do que isso ela mais do que cumprir aí uma função social Luizão acho que aqui a gente precisa separar dois mundos né existe um mundo do trabalho que algumas pessoas vão tentar romantizar e chamar de empreendedorismo e existe o mundo do empreendedorismo quando a gente olha para uma lógica como a nossa ou de empresas como o mercado livre entre outras que tem essa condição de três partes ou até mais partes você vai ter uma lógica de trabalho gerador de renda no nosso caso aqui é o entregador mas você vai ter uma lógica também do empreendedor no nosso caso aqui é o restaurante e aí a tua pergunta encaixa muito bem aqui Luiz veja eu costumo brincar que historicamente eu sempre disse que o melhor brigadeiro do mundo era o da minha avó o máximo que eu conseguia fazer com ele era vender para os meus tios e para os meus pais porque na minha tentativa de ser empreendedor eles ficavam com dó e compravam dez brigadeiros há 20 anos atrás quando eu fazia essa brincadeira eu nunca poderia efetivamente testar se o brigadeiro da minha avó era o melhor brigadeiro do mundo hoje quando você pensa numa lógica de uma plataforma que traz o tráfego e te permite receber um feedback a partir de vendas eu consigo hoje descobrir se o melhor brigadeiro do mundo é da minha avó e eventualmente num pequeno teste muito bobo muito simples sem custo fixo para poder fazer esse teste eu posso descobrir que o melhor brigadeiro do mundo é o brigadeiro da minha avó e eventualmente fazer disso um negócio então essa lógica da economia sob demanda com o uso intensivo de tecnologia que gera ultraconectividade ela permite uma capacidade de testagem que via de regra o brasileiro nunca teve o típico empreendedor brasileiro do passado ele pegava toda a sua poupança apostava numa ideia tentava abrindo a sua papelaria abrindo a sua mercearia e se não desse certo ele quebrava hoje não eu vou te dar um segundo exemplo disso e aí eu encerro aqui até para passar aqui para o Wilson mas eu vou pegar um segundo exemplo aqui desse empreendedorismo historicamente uma padaria ela vende de tudo mas ela se comporta como uma padaria portanto quando o Eloís o Wilson chegou à noite em casa e querem uma pizza eles não se lembram de uma padaria eles ligam para uma pizzaria hoje dentro de uma lógica de tecnologia como essa que a gente oferece essa mesma padaria do Zé ela cria um outro logo e um outro nome chamado pizzaria do Zé que permite ela partir da mesma pizza que ela já faz na padaria fisicamente ser vista atingida pesquisada pela Eloísa e pelo Wilson quando chegam à noite escrevem pizzaria e eu permito então que o seu Zé crie outros negócios sem que haja uma necessidade física ou de aplicação de mais capital para testar outras coisas e eu consigo te enumerar centenas de exemplos de pessoas que descobriram que o seu negócio não era padaria era a pizzaria centenas de pessoas que descobriram que o seu negócio não era o restaurante com o prato principal que via de regra todo mundo pede mas era o da sobremesa só que essa pessoa não conseguia emplacar a sobremesa porque você não busca uma sobremesa num restaurante você busca numa doceria você busca numa sorveteria mas quando essa pessoa ganha essa flexibilidade da tecnologia e traz uma nova marca uma nova lógica uma nova comunicação sem ter que empregar mais capital ela descobre que eventualmente o negócio dela é mesmo a doceria e não um restaurante com o prato principal salgado então você veja como você abre um potencial muito grande para que as pessoas testem descubram e efetivamente encontrem novos caminhos para o seu mundo empreendedor legal Diego você agregou mais elementos aí para esse novo mundo complexo e aí Wilson você falou né que a gente está nessa nova ampliando a complexidade né e eu somo a essa esse elemento aí que Diego trouxe agora né novos modelos de negócio você citou no início da sua fala que não necessariamente a gente pode falar mais de trabalhador Diego reforçou a gente está vendo aqui que é difícil em alguns momentos falar também de empregador Diego citou que o entregador do iFood divide o tempo dele com outras plataformas com outras fontes de renda enfim estamos vendo aumentar a complexidade muito grande aí eu pergunto para o Wilson e também para quem está nos assistindo nesse mundo tão complexo o que que deve ser regulado e o que não deve essa é uma excelente pergunta Luisa e eu penso que é difícil realmente nominar essas partes nessa nova economia por isso hoje existe na doutrina enfim na pesquisa que outras pessoas também fazem sobre o tema é o termo da chamada trabalhabilidade então ao invés de você ter um emprego ao invés de você ter um posto de trabalho que também já é uma coisa que parece que não está mais sendo utilizada é essa possibilidade de você ter um determinado trabalho até se essa é a palavra certa mas a trabalhabilidade é você ter o que fazer não é dentro dessas plataformas de compartilhamento para que as pessoas possam então ocupar o seu tempo então acho que essa também é uma questão a gente está agregando novas palavras a esse nosso dicionário relativo ao mercado ao trabalho enfim a essa economia então essa é uma questão muito importante em relação àquilo que Diego falava sobre o exemplo da Inglaterra eu considero bem oportuno esse exemplo mas também para a gente pensar um pouquinho para além disso se nós pensarmos e olharmos a Inglaterra ela ela integra um sistema jurídico que é diferente do sistema do Brasil e não é só uma relação aqui não se estabelece aqui uma relação entre Brasil e Inglaterra mas se estabelece aqui uma relação que eu quero chamar a atenção até para chegar nesse ponto da regulação que a Luísa pergunta e que Diego também trouxe na sua fala a Inglaterra ela ela integra um sistema que tem tem um grupo de países onde os Estados Unidos por exemplo também o Canadá que é o chamado o direito comum que é aquela perspectiva de um direito que não tem na lei a sua principal fonte mas tem as decisões judiciais tem os costumes depois vem a lei também tem lei na Inglaterra por óbvio mas ela não tem importância como ela tem nos países como o Brasil e aí quem está nesse outro sistema chamado de direito civil ou de direito que veio justamente da evolução romano-germânica é toda a Europa continental então na verdade toda a Europa hoje não é que enfim tirando a Inglaterra que sempre era enfim agora com o Brexit ela não integra mais a União Europeia então todos os países da União Europeia tem esse sistema que também está aqui na América Latina e por isso o Brasil também tem esse sistema então a lei ela é a principal fonte do direito então me parece que aí a gente volta naquela questão da dificuldade do poder legislativo transformar isso que nós estamos conversando em um texto de lei que possa trazer para dentro de um pedaço de papel todas essas variedades e essas variadas questões que a gente está ventilando aqui para estabelecer então um texto de lei então o Diego estava falando sobre essa negociação que ele tem com o Estado seja com o poder executivo com o poder legislativo talvez se pudesse pensar e aqui é um desafio efetivamente para ser testado talvez se pudesse testar outras formas de regulação como o Diego mencionou o papel dos sindicatos eu penso que seria muito importante empresas como o iFood e outros que estão nesse mesmo contexto da qual o Diego fala se essas empresas estão interessadas em estabelecer uma regulação que parece que elas têm se pudesse estabelecer um movimento não necessariamente de abandonar a participação estatal legislativa mas de se pensar numa segunda via que pudesse ser muito mais ágil que pudesse ser mais flexível também já que se falou muito sobre essa questão da flexibilidade para regular essa matéria e eu inclusive no artigo no texto que eu escrevi aqui que integra uma outra pesquisa que se realizou no ano passado para o CGE é o papel dos sindicatos que tem um papel muito importante em vários outros países do mundo em que a gente percebe que muitos desses aspectos novos dessa nova economia da gig economy dessa crescente digitalização de tudo não passa pelo poder legislativo passa por uma negociação entre as empresas os sindicatos com os trabalhadores com essas pessoas que estão fazendo essas entregas sem esquecer os empreendedores como o próprio Diego fala o próprio restaurante que se descobre que não é uma padaria mas que é uma pizzaria enfim acho que é bem interessante isso porque aí a gente também entraria para esse nosso contexto uma inovação e não não esperar e aqui eu volto a dizer não é uma crítica ao poder legislativo não esperar por uma entrega do poder legislativo me parece que como a gente está num contexto de uma acelerada inovação e de uma acelerada revolução tecnológica ou da quarta revolução industrial como diz o Klaus Schwab me parece e eu nas pesquisas que eu tenho feito nas orientações de mestrado e doutorado e pós-doutorado que a gente tem conduzido aqui na Unisinos a gente tem olhado muito para esse aspecto de você trazer novos atores para esse contexto das inovações tecnológicas justamente para a gente acelerar esse processo de regulação e que me parece que poderia ser uma via alternativa porque a gente não estaria ao bel sabor do executivo e do legislativo identificarem esse tema da gig economy como um tema importante nós poderíamos inverter esse jogo e esse eu acho que é o grande desafio de colocar as partes interessadas que já trabalham juntas se é esse o nome que se dá para dizer que já trabalham juntas para essas partes agregarem alguém que pudesse mediar essa conversação e aí me parece que sindicatos ou outros nomes que se pudesse dar poderiam agilizar esse movimento e poderiam talvez trazer novos atributos como principalmente esse tema que a Luísa mencionou na primeira rodada do ESG quer dizer e aí especialmente do S ou seja efetivamente mostrar que essas empresas da gig economy elas estão comprometidas com o elemento social elas estão comprometidas com as questões ambientais elas estão comprometidas com as questões sociais aonde da onde se desdobra justamente essa essa equidade essa justiça em relação a todas as partes envolvidas e que isso poderia ser que é o terceiro elemento da governança ou seja como é que se faz essa combinação de partes para tentar regular para que isso possa ser efetivamente cumprido então eu penso que esse é um grande desafio professor agregaria um outro elemento aí nesses na entrada em cena de novos atores que são organizações sociais enfim a gente tem até um artigo que trata do ativismo social potencializado pelas ferramentas digitais então o ativismo digital também buscando ativar buscando trazer à tona questões e busca de soluções para para vários desses temas que a gente está vendo entre eles os gaps digitais saindo eu queria sair um pouco da regulação e partir para um outro ponto super importante quando a gente fala dos impactos da tecnologia sobre as pessoas e sobre o nosso futuro do trabalho que é a capacitação a preparação das nossas pessoas para esse novo mundo a Fundação Dona Cabral hoje lançou um relatório de o índice de competitividade digital feito em parceria com a MD e T-Mídia que coloca o Brasil pelo segundo ano consecutivo no 51º lugar num total de 64 países manter o resultado de 2020 e aí a gente teve um ponto positivo um ganho nessa edição que houve um aumento na percepção por parte das empresas respondentes a essa pesquisa de que o treinamento dos funcionários é uma das prioridades da empresa então nesse quesito o Brasil saiu da posição 59 para a posição 43 no total de 64 países e o índice avalia um fator conhecimento e nesse conhecimento tem talento treinamento e educação e concentração científica no quesito talento o Brasil ocupa a posição 63 em 64 países do total e treinamento e educação a posição 58 ou seja temos muito trabalho pela frente e esse trabalho esse ganho de posição deve ser conquistado não só com regulação com política pública mas também com atitudes das empresas Diego como é que você vê isso como é que o iFood trabalha essas questões e qual o seu olhar sobre o futuro a gente já está assim meio chegando no encerramento próximo do encerramento do nosso papo aqui eu queria com essa pergunta também já sinalizar para o olhar sobre o futuro não adianta falar de futuro em qualquer país principalmente no Brasil com esse gap digital com esse gap de de formação das pessoas sem casar as as responsabilidades muita gente fala né tem muita gente falando sobre renda universal básica como uma saída como é que você vê esses temas renda universal básica e o papel dos governos das instituições e das organizações empresariais na capacitação das pessoas Luísa dois temas estruturalmente super importantes e eu vou me permitir ser um pouco especial só para não estender muito dado o tempo que a gente tem mas de uma forma bem pragmática a questão da educação na nossa opinião ela começa a ter um papel cada vez mais protagonista por parte das empresas e menos do Estado eu não estou tirando aqui o Estado da responsabilidade dele não é isso mas as empresas neste atual cenário em que o conhecimento ele flui mais fácil e você consegue acessar pessoas estruturas de uma forma muito mais simples do que há 20 anos atrás você tem como empresa uma capacidade a um custo muito mais baixo de treinar de fazer um reskilling como a gente chama tecnicamente das capacidades que as pessoas têm junto com isso a tecnologia hoje permite uma maior cooperação entre empresas então veja a preparação por exemplo de um desenvolvedor ela não demanda uma graduação ela é possível ser feita de forma muito mais simples e pragmática usando a tecnologia e eu posso trabalhar com um pool de várias outras empresas porque a gente tem um bem comum no final que é competir por aquele talento então a nossa expectativa é ver esse expulso organizando muito mais mais dinheiro entrando e a gente não acha que esse dinheiro é muito expressivo sob a ótica do budget do orçamento dessas empresas mas ele tem um efeito exponencial muito maior isso vai resolver o problema do Brasil? Evidente que não mas o protagonismo na educação na nossa opinião ele aumenta muito e ele tem uma capacidade de mexer um pouco nessa coisa esse é um ponto renda básica dificilmente a gente vai fugir dessa discussão por uma questão muito simples o nível de automação das indústrias ele já é alto e ele vai ficar cada vez mais alto a automação do serviço que ainda é baixa começa a ganhar uma inflexão na curva o que significa que você vai precisar cada vez menos de mão de óculos e quando você vai para a agricultura em especial num país como o Brasil esse nível de automação de produtividade ele já é alto portanto você vai ter um problema inerente uma questão matemática de quantas quantas posições de trabalho existem no país e quantas pessoas podem efetivamente absorvê-las o resultado disso para mim e eu não acho que isso é no ano que vem dois anos em três anos mas ele é essa jornada de construção é a gente vai ver uma redução de jornada de trabalho na população de forma geral e com a entrada da tecnologia e a melhora da produtividade a gente vai poder usar esse delta positivo em teoria deveria acontecer em termos orçamentários no estado para que seja direcionado para uma renda mínima universal para garantir que essas pessoas fora da equação de demanda e oferta de trabalho possam efetivamente viver numa condição inimamente humana numa sociedade tão tecnológica Diego a gente vê vários estudos mostrando que a produtividade geral da economia tem decrescido você acha que é há uma concentração em alguns segmentos como é que nós vamos resolver esse grande problema colocado não só para o Brasil mas para o mundo essa é uma pergunta muito boa Luiz acho que esse é um dos grandes dilemas ou paradoxos na verdade que se discute hoje globalmente que é por que os investimentos tão massivos nos últimos 10, 15 anos do mundo em tecnologia não entregaram um ganho de produtividade muito alto eu não estou pronto para ter um veredito mas eu tenho hipóteses e uma delas é que o que o mundo tem feito em última instância nos últimos anos é trabalhado em tecnologias que tem um grau de complexidade muito maior e que não escalaram comercialmente ainda quando você pensa na inteligência artificial ela está longe de ter escalado ainda mundo afora você fala desse tema de forma pesada em alguns lugares quando você fala em internet das coisas esse investimento acontece nos últimos 10, 15 anos mas de fato a escala dele comercial é mínima é mínima ainda quando você fala por exemplo no impacto da robótica que vem sendo já investida nos últimos 15 anos na medicina efetivamente no hospital do lado da sua casa da minha casa é mínimo ainda então uma das hipóteses e que me parece ter lastro é que esse efeito dos grandes avanços tecnológicos dos últimos 10, 15 anos ainda não atingiu essa escala e no momento que eles efetivamente ganharem o 5G é algo que pode ajudar a destravar isso a gente talvez comece a ver esse ganho de produtividade mas estou longe aqui de dizer que essa é a hipótese correta Luísa Ok Wilson vamos aí partindo para o encerramento você colocou na sua fala inicial várias questões muito relevantes e provocadoras uma aqui que casa com essa última pergunta a penúltima pergunta que fiz para o Diego também eu gostaria que você respondesse sobre a gestão de riscos quem assume a gente pegando esse risco aí de se pegando os dados do índice de competitividade digital colocando o país em condição então ainda defasada em termos de capacitação preparação treinamento e educação da população brasileira quem assume esse risco quem assume essa responsabilidade na sua visão é esse é um é um excelente tema e que casa com essa provocação relativo a qualificação ou a requalificação do trabalhador então eu penso que esse é um outro ponto importante ser considerado nesse presente em direção ao futuro dessas novas tecnologias porque efetivamente o desemprego tecnológico já é um fato eu penso que aqui no Brasil nós apenas ainda não temos dados estatísticos nós temos um único um único índice tantos milhões de trabalhadores desempregados mas nós não temos ainda uma avaliação qualitativa disso então eu penso que essa questão da qualificação da requalificação ela faz parte da gestão desses riscos né a questão é quem assume essa perspectiva então efetivamente a gente vai precisar da participação do Estado porque aí eu concordo com aquilo que enfim já foi dito em outras oportunidades também que isso não pode ser mais um encargo que é deixado para a empresa então não pode agora a empresa ser obrigada ela por conta dela a qualificar ou requalificar os seus trabalhadores na medida em que os postos de trabalho são robotizados ou automatizados então essa é uma questão de política pública importante e que precisa da participação do Estado acho que o Estado precisa assumir essa questão junto com as empresas e abrir frentes efetivamente de escolas enfim de educação tecnológica digital de treinamento para operacional para operacional efetiva operacionalizar efetivamente essas máquinas enfim que estão ingressando no meio ambiente do trabalho mas uma questão importante que é o tema talvez fundamental desse nosso debate é a centralidade do ser humano eu penso que a gente não pode esquecer dessa questão né que integra essa gestão de riscos então eu penso que esses riscos eles precisam ser compartilhados eles precisam ser compartilhados tanto pelas empresas mas aqui tem que também aqui vai ter que nós termos uma participação pública tem que ter uma participação do Estado nesse sentido porque o Brasil tem uma vantagem entre aspas se dá para dizer assim comparando com outros países nós estamos digamos assim atrasados em relação a essa automação me parece que nós deveríamos aproveitar esse gap e justamente agora é o momento como foi dito por Diego no início para nós pensarmos sobre essas questões como nós vamos operar essa transformação no parque industrial brasileiro né integrando aquilo que se chama da indústria 4.0 em que a internet das coisas inteligência artificial enfim vai ser efetivamente um mote isso não vai não vai deixar de acontecer aqui no Brasil já está acontecendo mas nós temos talvez aqui entre aspas a vantagem de que isso está acontecendo mais devagar e nós deveríamos aproveitar esse delay que nós temos nessa nesse processo de modernização da indústria para pensar justamente nesses temas que a Luísa pontua quer dizer quais são os riscos então mapear efetivamente como nós vamos dividir a responsabilidade por esses riscos né quais serão as atitudes das empresas quais serão as atitudes do setor público como nós vamos promover essa inclusão digital né porque essa questão da qualificação ou da requalificação dos trabalhadores também implica numa perspectiva de infraestrutura em que você amplie a perspectiva digital e ensine as pessoas a lidar nesse ambiente digital né e aí acho que é muito importante também trabalhar com temas sobre privacidade enfim sobre os cuidados nesse ambiente e efetivamente o tema da renda básica universal ou algo nesse 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 sentido precisa ser discutido porque isso faz parte dessa gestão dos riscos é um elemento integrante fundamental entretanto esta não pode ser a primeira alternativa esta não é decididamente a primeira alternativa que a pesquisa aponta e aqui como é um parceiro da Fundação D. Cabral na lista de referências desse trabalho que eu tive o privilégio de trabalhar tem um trabalho do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos que tem justamente como título Desenvolvimento Tecnológico e Mercado Trabalho Digitalização e Relação Homem-Máquina então ali tem um estudo muito interessante que mostra efetivamente que em vários países que já passaram por esse processo desses riscos da gradativa automação também discutiram a renda básica universal entretanto ela foi colocada no final da fila existem várias outras questões e eu diria que as principais estão nisso que foi colocado na qualificação ou na requalificação desses trabalhadores então não vamos pagar uma renda básica mensal e resolvemos o problema não essa não é a solução do problema essa pode ser talvez é um paliativo mas nós não resolvemos o problema e a discussão que nós estávamos falando e Diego também enfim o que a gente está colocando aqui nesse momento que a Fundação D. Cabral propicia esses debates tem que se intensificar a partir de agora temos que haver temos que promover aliás esse debate e temos que abrir frentes para nos preparar para esse ambiente mais agressivo de automação que está chegando ele está demorando um pouco mais aqui no Brasil por uma série de questões enfim econômicas e estruturais mas ele vai chegar então como eu disse temos que aproveitar esse momento e temos que nos preparar para isso Obrigada professor Wilson pelas suas palavras a gente está aqui com um consenso da necessidade de uma consertação e de andar mais rápido para reduzir esses gaps e termos mais empresas trabalhando com mais tecnologia com mais produtividade queria passar para as palavras finais do Diego depois de encerrar com o professor Wilson já agradecendo a vocês pela participação pela contribuição com seus riquíssimos artigos Luisa super obrigado esse tipo de debate ainda é escasso no Brasil e a gente precisa se utilizar muito dessa capacidade de pessoas como Wilson suas pesquisas da Fundação do Caminho Cabral com a sua plataforma para a gente levar mais e mais esse tipo de reflexão para nos permitir encontrar caminhos que ainda naturalmente estão sendo construídos num país como o nosso um prazer muito grande e para o iFood é muito é muito importante a gente estar próximo de pessoas e de entidades que permitem a gente construir o futuro desse país em especial quando se fala sobre tecnologia obrigado Wilson eu também eu reitero os agradecimentos iniciais a Heluisa e a Fundação Dão Cabral por esse trabalho acho que esse trabalho dessas publicações desses debates dessas lives é extremamente importante e deve servir de incentivo para que a gente tenha outros e também saudar o Diego então foi muito bom conhecê-lo conhecer um pouco das suas ideias e poder interagir com elas eu penso que a gente pode aqui formar aí um início de parceria de pesquisa que talvez a Fundação Dão Cabral intermedie então eu estou colocando aqui mais trabalho para nós mas eu penso que é um trabalho que a gente faz com muito gosto considerando que a gente não está pensando apenas em nós nas nossas organizações mas pensando realmente o que nós podemos contribuir para o Brasil e os brasileiros e as brasileiras daqui para frente eu penso que nós temos um compromisso social muito grande nesse sentido então muito obrigado pela oportunidade nós é que agradecemos Wilson, Diego não só pelo por esse bate-papo pelo tempo seus aqui hoje mas pelo tempo dedicado também ao artigo e convido a todos vocês a acessarem o quinto livro da nossa coletânea já está no ar está lançado e conhecer com mais profundidade as ideias do Diego Barreto do professor Wilson Engelmann e também de outros autores convidados para esse livro que está incrível a gente entrou em temas bastante polêmicos e com visões bastante interessantes contemporâneas estamos falando de ética inteligência artificial ética nos negócios digitais a privacidade de dados estamos falando da desinformação e enfim bastante temas bastante quentes e relevantes na perspectiva de autores nacionais e internacionais gostaria de agradecer Carlos Arruda pela parceria Daniel Washington e ao meu time da comunicação da fundação e principalmente a quem nos acompanhou e os patrocinadores a BDI CGE SEBRAE Estefanini Tecban e TOTOS muito obrigada a todos e acessem o nosso conteúdo não só desse livro mas dos quatro anteriores também que já foram lançados muito obrigada e aí e aí Obrigado.